Revereiro, alegria, muita festa, fogotinha Quem pode, que pode, que não coloque, sapate, quando a bota passa O sombra, a tranta, empurra, tudo do que eu sou nem de margar E a galera, oh, 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 a galera E a noclima, mão embaixo, mão em cima Quem pode, que pode, que não coloque, sapate, quando a bota passa O som da banda, empurra, tudo do que eu sou nem de margar E a galera, oh, oh, a galera Bem juntinho Sobe, sobe Bonitinho E a galera, oh, oh, a galera E a galera, oh, 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 a galera Revereiro Alegria Muita festa Todo dia Que pode, que pode, que não coloque, sapate, quando a banda passa O som da banda passa O som da banda, empurra, tudo do que eu sou nem de margar E a galera, oh, 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 a galera A galera, a galera Tá noclima Mão embaixo, tá embaixo Mão embaixo Mão em cima Que pode, que não coloque, sapate, quando a banda passa O som da banda, empurra, tudo do que eu sou nem de margar E a galera, oh, oh, a galera Tchau Obrigado.